A guerra é um lugar Onde as pessoas se matam sem se odiar Por velhos que se odeiam mas não tentam se matar Cheirando morte, tristeza e dor Num ciclo que não vai mais parar Os meus pais foram mortos, os ninjas de Konoh Vagando da chuva, não tem quem me socorra Enterra quem amo, me traumatizou Essa foi minha primeira Caminhando sozinho nessa chuva Será que alguém ainda pode me ouvir? Não tô pedindo muita ajuda Até migalha já podem servir Eles me salvaram desse fim Foi ali que eu conheci o nosso sensei Ele nos criou e me ensinou tudo o que eu sei Certas vezes perguntei o que fazer com todo esse ódio agora E ele não tinha resposta Destacar disso o que sem violência tentava Alcançar a paz Mas nós fomos pegos em um emboscar Pegue a tua olha pra mim Eu não consigo respirar Eu quero morrer aqui Troca, me deixe em pensar Por que que eu faço pra não ser o fim? Me arrego Deixa que eu decido por ti Essa foi minha segunda voz No dia que é em quando eu Tanta dor Foi o loucamento De um Deus De um Deus De um Deus Quando eu Como Deus Como Deus Vem e nasceu Quando eu sei quanto teme Me diz o que faz aqui Quando eu já vou de ir embora Eu assumirei daqui O que eu vi com ia rico Deixe-me ver se me lembro Esse nome é familiar Mas ele morre há muito tempo Eu evoluí E tenho objetivo Somente a dor nos fala entender E vai isso acontecer Eu vou traumatizar o mundo Pra que pare de sofrer Adeus, meu sensei Você morreu em vão Agora em Konoha Captura aqui O PM é a missão Dizime em sua fila pra ter uma resposta E agora você decide aparecer Quero conversar pra saber sua resposta Talvez isso come você Machuquei quem você ama Mas quer saber de um fato A sua fila fez o mesmo Com quem amei no passado Eu vou te provar Que não dá pra perdoar Quando alguém te machuca É impossível perdoar Não dá pra perdoar Eu matei nosso mestre, sua fila e seus amigos E depois do genocídio Vem um tipo de perdão Você consegue esquecer Depois de tudo aquilo E me aceitar como irmão É claro que não Pois você sente tanto longe Que não dá pra conter Me fala se é capaz de esquecer Essa raiva no dia Me diz qual é sua resposta Mas não sei o que responder O nosso mestre também não sabia Justiça e vingança As ideias não são óbvios Humanos são incapaces Quem tem ver é todo o próximo Mas você me questionou E credo que o mestre te ensinou Dizem que os heróis no livro dele A história também tomaria outro rumo Sei que você não gostaria Com o nosso mestre eu vou observar O exame desse livro Sou mas que é Naruto E aí O exame desse livro Eu vou observar O exame desse livro E aí Eu vou observar O exame desse livro E aí E aí E aí E aí E aí